Olha, já colocou até ele. O que ele queria comer? Só aqui, mano. Já botei a faracinha já. Ele... Tu acha que isso aqui dá pra aquela apiazada toda? Dá, né? Será? Dá sim, eu vou botar a linguiça primeiro pra eles. A linguiça? É, tem que encher primeiro eles de linguiça, tá ligado, galera? Tem que encher primeiro eles de linguiça. Não, tem que encher primeiro de linguiça porque senão não tem como, galera. Olha aqui, ó. A gente veio aqui no mercado, tipo... Olha o tanto de carne que tem, mano. Meu Deus do céu, velho. Pra comprar carne pra aquela molecada lá, mano, não... Tem que ser um boi inteiro, né? Não, você tem que matar o boi e levar lá pra nós assar, tá ligado, galera? E eles estão em fase de crescimento. Meu Deus, e que crescimento, né? Mas, galera, é o seguinte, mano. Vocês sabem que a gente meio que fez as pazes, né? Tipo assim, tu é tio do Vitinho, né, mano? Então é o seguinte, o Vitinho tava me devendo uma grana. Na verdade, ele tá me devendo, tá ligado? Só que aí o que aconteceu? A gente conversou, eu também conversei em off com o tio do Victor. E aí o que que aconteceu, mano? A gente resolveu dar uma trégua nisso, entendeu? Falou pra mim que vai pagar. Aí até agora ainda nada, mas falou pra mim que vai pagar. O irmão dele mais velho, que é o Julio, falou também que vai ajudar a pagar. Então, tipo assim, galera, eu resolvi... Agradar também. Eu resolvi fazer uma parada aqui, tipo assim, de coração, tá ligado? Eu resolvi fazer um churrasco pros moleques, tá ligado, mano? Nós tá aqui no mercado agora, eu vim com o tio do Victor, tá ligado? E com o Gui, que é amigo deles lá. E a gente vai fazer um churrasco lá na frente da casa do tio dele, tá ligado, mano? Ó, ó o irmão dele. Ai, cara. E aí, mano, beleza? Como é que tá? Show? Olha, ele tá aí, ó. Esse é o irmão do Vitinho, tá ligado, galera? E... Eu espero que não dê treta, mano, porque vindo do Vitinho, mano... Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, mas... Eu tô só enchendo linguiça aqui, vendo umas bolachas só pra falar com vocês, tá ligado? Mas vamos lá então, vamos... Vamos passar essa carne ali e vamos ver quanto que vai dar esse negócio aqui. Tomara que não saia... Ah, velho, ó lá. Eu sabia, eles tão gravando, filho. Meu Deus do céu. Eles tão gravando ali, ó. Se for pra... Mano, se for pra me ferrar... Eu vou ferrar eles primeiro, tá ligado, velho? Ô, João. Quer levar? Faça o toque da nave. Hoje nós vem de Jetta, família. Hoje nós vem de Jetta. Ô, Vitinho. Esse tem merda na cabeça, só pode, mano. Eu pensei que tava caindo. Vai, deixa ele lá, mano. Ele quer ir, vai, deixa ele ir. Não vou nem dizer nada. Não vou nem dizer nada. Família, é menos um pra nós, tá ligado? Hoje a gente veio de Jetta, tá ligado? É... Eu pedi pro... Pro João levar o carro. Por quê, mano? Por quê? Porque eu fiquei sabendo que o João, mano... Você tem o sonho de ter um Jetta, é isso? Isso. É o teu sonho... É o meu sonho de ter um Jetta. Isso. E é com a interna caramela ainda. Vou até comprar esse teu. Ai, tá vendo, família? Então é o seguinte, mano. Já que eu posso proporcionar isso... Vai que nós já saímos um negócio daqui, né? Olha o outro ali. Quer ver? Olha ali. Baixa esse airsoft agora, seu vagabundo. Tá vendo, mano? Leada, quando eu falo que esse cara é o demônio... Vocês não acreditam, mano. Eu falo que o cara é o demônio, é o demônio, mano. Só vamos, João. Só vamos embora, velho. Só vamos embora antes que esse filhado puta faça alguma bosta. Ei! Tá vivo ou não, caralho? Ô, na moral, velho, vende esse carro não. Curtiu, mano? Nossa, eu vende. É da hora, né, mano? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Espera até meus 18 anos aí tu vende pra você. Aí eu vende pra você. Fechou? Pior que é o seguinte, mano. Eu particularmente gosto pra caramba desse carro, velho. O Jetta é... Mano, é um negócio... É difícil explicar, tá ligado, velho? O Jetta é incrível, mano. Eu tenho uma paixão pelo golfe, mas o Jetta tá no coração. Galera, a gente vai começar a preparar a carne agora e vamos ver. Vamos ver o que vai dar, tá ligado? Ô, João! Ô, João! Caralho, esse bagulho abriu sozinho, velho. Bom, família. Vamos ajudar a fazer a carne. Quer ajuda aí, mano? Então vamos lá. Nossa, ó, tá armado já aqui, caralho. Vamos lá. Pega ali, ô João. Pega aí, filho. Vamos lá onde, mano? Da hora, mano. Vamos colocar onde? Meu Deus, família. O bagulho vai ser louco. Só vamos. Olha, galera. Tá todo mundo sentado já reunido. E olha quem tá... Mano, quem tá no toque da churrasqueira? Olha lá, Guitinho, velho. Ai, caralho, velho. Ô, João. Cadê ideia que esse moleque tem, filho? Não, olha só. Agora decidiu o que é ir no toque da churrasqueira, cara. Ô, velho. Essa carne vai ficar um desastre desse jeito. Família, eu tô te falando... Ó, você cuidado... Ô, 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 mano. Viado, com comida não é pra brincar, filho. Com comida não se brinca. Papo reto, mano. Mete, coloca a linguiça lá certinho ali. Só coloca a linguiça. Só mete a linguiça e não reclama. Mete ali e não brinca com ela que é papo sério. Papo reto, tá ligado? Mas é isso, mano. Tô de olho, hein, viado. Tô de olho em você, mano. Na verdade, eu tenho que ficar de olho em todo mundo que tá aqui, família. Mas tudo bem. É, ou nós temos que ficar de olho em todo mundo. É isso, mano. Começou o churrasco aqui, tá ligado? O Vitinho decidiu que ia começar ali na... Meter as linguiças ali pra dentro ali já. E eu vou só ficar de olho, tá ligado, mano? Se sair cagada daqui... Viado, não é pra você tá assando a linguiça que essa... Bom, eu vou ficar de olho nesse moleque aí, mano. Porque, ó, reuniu a trupe, mano. Reuniu a tropa hoje, tá ligado, velho? E eu. Tô sozinho aqui, mano. Não tem ninguém no meu time. É tudo do time dos caras ali, tá ligado, mano? Qualquer coisa, mano. Vou falar com o João, tá ligado? Pra ele qualquer coisa me ajudar, mano. Sei lá. O João é tio do Vitinho, tá ligado? Olha lá. Tá no toque lá já. Não precisa olhar pra cá, não, mano. Não precisa olhar pra cá, não. O quê? Não. Agora nós é amigão, cara. Nós é amigo. Tô sabendo dessa amizade. Tô sabendo da amizade desses caras aí. Beleza, mano. Vamos ver o que isso aqui vai dar, tá ligado? Vamos lá, família. Tá todo mundo lá. E eu tô vendo, ó. Ele tá gravando alguma coisa, ó. Ninguém sabe que eu tô aqui. O Júlio, ele tá gravando alguma coisa. O irmão mais velho do... Do Vitinho, tá ligado, mano? Só que eu não faço ideia o quê que ele tá gravando. Ai, cara. Ai, cara, irmão. Eu acho que o Vitinho me viu, filha da mãe. Família. É o seguinte, velho. Eu vim pra buscar o guardanapo, tá ligado? Eu vim buscar os guardanapos aqui. Só que é o seguinte, família. Eu tô pensando em aprontar alguma parada com eles, mano. Agora, pô, que eu fui no carro e eu peguei, ó. Mano. Eu peguei um rojão, tá ligado? Porque eu já falei pra vocês, mano. O meu carro sempre tem alguma coisa, tá ligado, velho? Só que eu não sei... Não sei o quê, mano. Não sei como fazer isso, tá ligado? Eu tô pensando em aprontar alguma... Por que vocês estão mexendo no meu... Por que vocês estão mexendo no meu carro aí, cara? Não, é... Eu tava vendo um negócio aqui. Será um do Jetta aqui. Vem comer, velho. E o que você tá gravando? Juro por Deus. Não é mionzinho. Ele tá gravando o mionzinho. Ele tá gravando o mionzinho. Vem cá com o meu mionzinho. Demorou. Sério, tá bom pra caramba. Demorou, mas não toque no meu carro aí. Não fica mexendo no meu carro assim, filho. Não, eu tô vendo meu futuro Jetta, filho. Tá. Demorou. Vou descer aí já. Mano. 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 Aí tem coisa, família. Aí tem coisa e eu não tô gostando nada disso aqui, velho. Será que tem alguma coisa aqui dentro dessa casinha de boneca, velho? Será que tem alguma coisa aqui que eu posso zoar? Não tem, mano. Família, aí tem coisa e eu não tô gostando disso, velho. Não tô gostando disso, mano. Ó. Quer saber? Eu não vou nem parar de gravar, filho. Vou nem parar de gravar. Porque eu tô achando... Ah, já vai, cara aí. Já saiu já os primeiros pedaços, já? Já, já. Viado. Só faltou o teu, mano. Tá muito gostoso. Tá bom? Só quero ver então, família. Ele já ia pegar os teus, velho. Só quero ver, família. Ele já ia pegar os teus, velho. Ele já ia pegar os teus, velho. Mano. Ó, já colocou até ele. Só que, mano. Botei a farofinha já. Ele... Vai, Criado, vai, Criado. Que deu, viado? Que merda é essa? Pega essa merda aqui, vai, vai, vai. Foi você, né? Foi você, né? Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não. Tardido, viado? Tardido? Caralho, saiu vermelho o bagulho. Tardido, mano? Ô, velho, tu deixou eles fazer essa merda, viado? Prova mais ali, prova mais, prova mais. Deixou? Dessa carne aqui você não come mais, pessoal. Não, não. Dessa carne aqui você não come mais, seu vagabundo. Dessa carne você não come mais, filha da puta. Agora você não come mais, cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Tá ali, tá ali, tá ali. Cadê o isqueiro? Mano, ai, tão fodido. Tão fodido. Tu tá no meio dessa? Não, 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 juro. Tu não tá no meio dessa? Juro que não, juro que não. Eu vou até pegar o sabor contigo. Bora. Tá? Tardido? Tardido pra caralho, velho. Eu vou matar esses bosses, então? Meu Deus, meu Deus. Eu sabia, família. Eu sabia, ó. Eu sabia, família. Eu sabia que alguma fita ia acontecer, mano. Não, não, não. Já vou tacar nele, ó. Já vou tacar nele, família. Eu sabia que alguma merda tinha, velho. Ele tava gravando o quê? Tava gravando o te trolando. E tu não me avisou por quê? Não, eu não te avisei pra não estragar o vídeo do cara, viado. Relaxa. Relaxa que eu vou na bota desse filho da tua mãe. Agora teu irmão mais velho desse vagabundo tá me trolando. Ah, mano, é meu irmão também, né, cara? Cara, minha boca tá ardendo, família. Eu tô sem paladar, viado. Eu tô sem paladar, viado. Não, tá ligado? Opa, vazou. Ô, seu filho da puta, velho. Seu filho da puta. Foi você também, seu filho da puta. Vem. Vem aqui. Ai, tá sem bala essa merda. Seu filho da puta, mano, é? Ah, mano, eu tive que te ajudar. Sabe o que tu fez? Não, tá de boa, mano. Mas como nós tá amigos, eu vou te ajudar nessa. Você vai me ajudar nessa? Claro. Não demorou que eu já vou chegar, ó. Detonando tudo, família. Oi, eu tô chegando no vojão, Jair. Quer fazer? Quer saber, mano? Quer saber? Esse filho da mãe agora foi esconder. Eles foram esconder. Ó, quem vai pegar a mochila, por favor? Olha aí, tá onde? Onde você vai entrar? Família, o clima tá meio tenso aqui, ó. Na verdade. Pode ver que os cachorros... Os cachorros tá tudo... Família, sem algazarra, mano. Os caras entraram aí dentro aí. Todo mundo organizado, mano. O quê? Você vai brigar agora com ele também? Não, eu vou entrar. Todo mundo se esconde aqui do lado esquerdo, Família. Fica vocês tudo pra cá. Todo mundo se esconde pra cá. Aqui, volta, 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 volta. Ah, vai entrar junto? Entra aí. Cuidado aí, mano. Entra aí. Fica vocês aí. Eles lá na... Aquelas casinhas lá na... Estão lá no fundo? É, lá no fundo das três. Tá. Espera, espera, espera. Vamos nós dois. Ó, faz o seguinte. Fiquem vocês aí. Vai filmando. Vocês ficam aí. Espera, espera, espera. Será que eu vou acender o rojão aqui? Acende mais perto. Calma, calma, cara. Ué, eu não tô vendo. Eu não sei. A tua tá carregada? Eu esqueci de pegar o pente. Aí você foge também, mano. Como é que você vai pra guerra sem pente? Só botamento, só botamento. Fica aqui atrás. Mano, ó, tem um banheiro, acho que lá dentro. Fica aqui atrás, vamos ficar aqui atrás aqui, ó. Fiquei lá dentro lá, porque lá tem um banheiro lá dentro. Só vamos ali, só vai. Bora. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Tá, cuidado com o barulho. É que eu gravo, tio. Não, vamos. Vamos, vamos, vamos junto. Shhh, shhh, shhh. Mais devagar, vamos. Olha pra lá. Bora. Calma aí. Eles estão escondidos aqui, tá ligado? Eles estão escondidos aqui. por aqui. O, 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 esse deve estar lá para cima também na piscina. É verdade, tem a piscina. Onde, onde? Aonde, onde? Aonde, onde? Bora, bora, bora. Só bora, só bora. Daí. João, segura o pico. Peguei, peguei. Eu falei, podia estar lá, pô. Tem um banheiro da piscina. Você viu eles lá ou não, caralho? Deixa aqui, ó. Relaxa, vou pegar aqui. Ó, família, aqui é tudo destruído, tá ligado, velho? Aqui era uma pousada, antigamente. É, né? Antigamente. Aí o que que acontece? Foi abandonado. Cuidado, velho, cuidado. Cuidado. Não ouviu? Não ouviu o que aqui? Não faz barulho. Ei, 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 ei. Você não pode fazer barulho. Sem barulho nenhum. Eu vou na frente, você vem atrás. Um gato lá. Calma, 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 calma. Peguei, calma. Calma, calma, calma. Ah, calma, fi. Agora é calma, né? Agora é calma, fi. Agora é calma, né? Agora é calma, né, viada? Agora é calma, né? Não, 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 não. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Ó, ele tava comigo também. Sabe o que que é? Pau no cu lá, fugindo lá em cima. Não, pode ir, deixa ele, deixa ele. Tá fudido, feio. Deixa ele. Abre a boca, vai, fi. Não, abre a boca, caralho. Vai, fi. Ah, tá com a boca. Vai. Um golinho, um golinho. Não, dá aqui. Não, 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 não. Você não fez cuspir? Não, dá aqui, ó. Dá um golinho, fi. Não, dá aqui no dedo. Um golinho, fi. Um golinho. Um negocinho. Dá doido. Dá o lábio. Eu vou ficar com hemorroida nessa porra. Não vai ter hemorroida. Vai, fi. Calma. Eu não vou tomar. Fê, vai cair na minha camisa. Não vai, não vai. Não vai, não vai, fi. Só um golinho. Vai, fi. Só um golinho. Eu não confio. Igual eu confiei nele. Igual eu confiei nele. Ele tem que confiar em mim, irmão, fi. Vai, fi. Vai, fi. Vai, fi. Vai que vai quebrar teu lábio, essa porra. Não vou tomar essa porra. Vai, fi. Vai, fi. Vai, fi. Baixa essa mão, viá. Trouxe aí. Só baixa a mão. Só baixa a mão. Só baixa a mão. Só baixa a mão. Vai, vai. Fala um pouquinho. Giada, galera. Não. Não, vi. Vai, vai, vai. Bora. Ai, caralho. Pô, que tem muito filha da puta mesmo. Não, não. A gente já vai tomar também. Eu vou tomar o caralho. Filha da puta, você bateu na minha mão, velho. Caiu na camisa, viado. Ah, viado. Você bateu na minha mão, fi. Não, viado. Você bateu na minha mão, fi. Você bateu na minha mão, fi. Você bateu na camisa. Sai fora, acho que eu tenho medo. Nossa. Descarrega o meu tio. Descarrega nele. Descarrega, descarrega. Vou descarregar essa porra aqui, fi. Oh, 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 oh. Sai fora. Está destravado. Está destravado, fi. Mano, não tem, fi. Não tem, mano. Mexeu aqui e já era, mano. Mexeu aqui e já era, tá ligado? Ah, você não tomou? Você já vai tomar então também, fi. Não vai tomar. Aquele vai levar bala. Lazarento. Eu vou encerrar esse aqui, mano. Porque eu sabia que esse churrasco não ia dar boa, tá ligado? Esse churrasco não ia dar boa. Os moleques são atentados. Eu vou saber agora. Eu fui ver tu tomar. Falei lá. Beleza, mano. Beleza. Tava boa a carne? Tava. Tava ótimo. Até amanhã, fi. Tava boa a carne.